Aí, rave das favelas, brabo de verdade, hein? Brabo de verdade, hein? Aí, Will, as novietas chegando pra mim lá no Instagram Tão querendo tudo saber se você é isso mesmo Daí eu cheguei pra eles e falei assim O Will DF é tipo novela da Globo Vale a pena ver de novo O Will tá me socando e não quer mais parar O Will tá me socando, achando que não vou aguentar Empurra, empurra, empurra até eu gostar Empurra, empurra, empurra até eu gostar Empurra, 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 empurra até eu gostar O Will tá me socando e não quer mais parar O Will tá me socando, achando que não vou aguentar Empurra, empurra, empurra até eu gostar Empurra, empurra, empurra até eu gostar Empurra, empurra, empurra até eu gostar O Will tá me chupando e com a língua vai devagar O uio tá me chupando e com a língua vai devagar E nois estrega, estrega, passa de você E nois estrega, estrega Passa de você E nois estrega, estrega Passa de volde O uio tá me chupando e com a língua vai devagar E nós estrega, estrega Passa de você a cheque E nós estrega, estrega Passa de você a cheque O ruio tá me socando e não quer mais parar O ruio tá me socando achando que não vou aguentar Empurra, empurra, empurra até eu gozar Empurra, empurra, empurra até eu gozar O ruio tá me socando e não quer mais parar O ruio tá me socando achando que não vou aguentar Empurra, empurra, empurra até eu gozar Empurra, empurra até eu gozar Empurra, empurra até eu gozar Empurra, empurra, empurra até eu gozar O ruio tá me chupando e com a língua vai devagar E nós estrega, estrega Passa de você a cheque E nós estrega, estrega Passa de você a cheque O ruio tá me chupando e com a língua vai devagar O ruio tá me chupando e com a língua vai devagar E nós estrega, estrega Passa de você a cheque E nós estrega, estrega Passa de você a cheque E nós estrega, estrega Passa de você a cheque P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Legenda por Sônia Ruberti